Web Rádio Deus Está No Ar, de Arapongas, Paraná. Fique ligado conosco, dentro de instantes vamos rezar o Santo Terço ao vivo, aqui no Estúdio São José. Manda o seu ato pra nós e vem participar conosco nesse momento especial, Momento Mariano, ao vivo na Web Rádio Web TV Deus Está No Ar. Evangelizando através da música. Web Rádio Deus Está No Ar. www.deusestanoar.com Na hora de aviar a sua receita, traga no endereço certo Ótica Oriental, óculos, lentes oftalmicas, óculos de sol, Ótica Oriental, facilidade no pagamento nos cartões Master e Visa, Ótica Oriental. Rua Condor 1335, bem no centro de Arapongas. Telefone 43-3275-1525, Arapongas, Paraná. Está pensando em trocar de carro? Venha para a União Automóveis Multimarcas. Compra, venda, troca, financia em até 60 meses. União Automóveis Multimarcas. Carros com garantia e procedência. Venha falar conosco. União Automóveis Multimarcas. Avenida Maracanã, 1969. Telefone 355-3637. União Automóveis Multimarcas. A cinquenta metros da Igreja Santo Antônio, em Arapongas. Supernet agora é fibra ótica. Estamos atendendo com até duzentos megas internet real. Quer uma internet com qualidade? Vem para a Supernet Telecom. Rua Perdizes, 100, centro. WhatsApp e telefone 43-996-54-88-59. Comprar no Molicenter é bom demais. Tem preço baixo, variedade, tem muito mais. Molicenter. Molicenter. O seu final de semana tem endereço certo. JC Vidoto. Costela, cupim, lombo de porco assado, saladas e uma maionese de darágua na boca. Ah, não deixe de experimentar o melhor frango assado de Arapongas. Hum, que delícia. Mas fique atento e faça a sua reserva. 3252-0253. JC Vidoto. A esquina mais saborosa da cidade. Flamingos com beija-flor. Disque Marmitex. 3252-0253. Desde mil novecentos e noventa e dois, trabalhando com locação, venda e administração de imóveis. Dedica-se também ao loteamento e construção civil. Honestidade, seriedade e atender bem fazem parte do nosso dia a dia. Visite o nosso site www.imobiliarialinhan.com.br Imobiliarialinhan, rua Tico Tico, 136. Telefone 43-355-3233. Arapongas, Paraná. Refrigeração de Armac. Desde mil novecentos e oitenta e nove, atendendo arapongas e região. Concertos de geladeiras, máquinas de lavar, freezer, ar-condicionado, fogões e refrigeradores comerciais. Assistência técnica autorizada. Consul, Brastemp, IBBL, Electrolux, Atlas, Fischer e muitas outras. Refrigeração de Armac, rua Drongo 759. Telefone 43-3252-0479. Ou WhatsApp 43-9-8414-0344. Refrigeração de Armac, Arapongas, Paraná. Evangelizando Através da Música Web Rádio Deus Está No Ar www.deusestanoar.com Web Rádio e TV Deus Está No Ar Apresenta No Colo da Mãe Programa No Colo da Mãe Apoio, hidrogel ambiental, limpeza de fossa e desentupimento Telefone 43-3056-1998 E WhatsApp 9-9601-0099 Hidrogel ambiental, Arapongas, Paraná. Taberna Portuguesa, cozinha portuguesa e happy hour. Taberna Portuguesa, é uma casa portuguesa com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Ligue 3303-7890, rua Garças, 1216 Arapongas. Salve Rainha Mãe de Deus Nós a te clamamos, filhos exilados Nós a te clamamos, filhos exilados Nós a te voltamos, nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus Eis o auxílio do cristão Ó Mãe clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Programa no colo da mãe Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Bom dia, Paz Jesus e o amor de Maria Sejam todos bem-vindos ao vivo Mais uma vez ao vivo no Estúdio São José Estúdio da Web Rádio e Web TV Deus está no ar, Momento Mariano No colo da mãe, o nosso santo terço diário De segunda a sexta-feira aqui No Estúdio São José Hoje, recebendo os nossos irmãos Do grupo de adoradores São João Paulo II O Alex e o Erivelton Queiroz Alex Massuquete e Erivelton Queiroz Conosco, vamos rezar Nesta manhã em você Colocando a sua vida em oração Colocando aquela pessoa Que pediu oração pra você É isso mesmo, então já vamos começando aqui Eu quero acolher aqui o Lucas Lima O cantor missionário, está fazendo aniversário hoje Grande amigo, um presente de Deus pra nós Não só pra mim, mas como pra todos Da Web Rádio e Deus está no ar Ele é de Cambé, ontem foi fazer missão em Apucarana Grande amigo, grande intercessor Deus abençoe, meu irmão Parabéns pra você Não é sempre que se faz 45 anos, né? 4.5, Deus abençoe, Lucão Deus seja louvado E Jaquela, eu pedi oração pela sobrinha dele A Ingrid, que vai passar por uma intervenção Cirúrgica Estamos unidos em oração Lucas, Rosângela de Arapongas A Márcia em Pouso Alegre Conosco A Ana e o pessoal do Estofados Gariani Bom dia Carlinhos, Rodomiglio Bom dia, meu irmão Tamo junto Força e fé e coragem E muita oração também, né? Charmila Federigo Aí na Câmara Municipal Deus abençoe Char Deus abençoe a Solange A Sol ligada conosco Também aqui conosco O Adriano aqui de Arapongas A Priscila Deus abençoe a todos Andréia, o pessoal do Escritório Estrutural Bom dia Sara Federigo A paz pra você também A Charmila e a Sara na escuta Que benção Família Federigo, né? Mari Escapim Bom dia pra você Mari Rosângela de Arapongas O Diácono Nilson Ataíde É, o aniversário da esposa Fez aniversário ontem Teve festa aí, né Nilson? Grande abraço Nilson Ataíde Diácono da Paróquia Santo Antônio Deus abençoe, meu irmão Tamo junto Em oração Você conosco Pela Web Rádio Também pelo Facebook Do Santuário Arapongas Também pelo Facebook Da Web Rádio Deus está no ar Vem com a gente Você que está pelo nosso Facebook Também pelo nosso site Nos acompanhando, né? Dona Maria Marcelo Aí da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe Bárbara Souza Ivone Aparecida Quero colocar no colo da mãe Todos os familiares E todos que estão com Covid Rezando também Com a Suelen Vendrameto Aqui de Arapongas A Márcia Tomitã Bom dia Márcia Deus abençoe você Toda missão E toda a sua família Vamos rezar juntos Os nossos homens adoradores Estão aqui Para rezar conosco Nesta Quem que vai conduzir? O Erivelto vai conduzir? É nós que heróis Bom dia meu irmão Bom dia Serginho Na paz Na paz Sempre né irmão Mandar um abraço A todos os nossos irmãos Nossas irmãs Que estão Ouvindo nós aí Especial aqui Serginho Hoje está fazendo aniversário Andrelisa Esposa do Alexandre Andrelisa A Adri já foi É Então Um feliz aniversário E o Carlão também Irmão nosso Lá da Sagrada Família Vizinho meu lá Então Para eles Que Deus abençoe Poderosamente a vida De cada um deles Muito bem Vamos ver as intenções Que o meu amigo Alex Massuquete Antes aqui A Márcia Tomitana Pedindo oração Pela netinha Pietra Que está fazendo aniversário Hoje Parabéns Quantos aniversários Alex Meu amigo Paz de Jesus Seja bem vindo meu irmão Bom dia Serginho Paz de Jesus Estamos aqui Mais uma vez Graças a Deus Trazendo a palavra Da nossa mãezinha É Eu quero pedir a Deus Que proteja todos Os que estão internados Aí de Covid E que essa vacina Chegue logo aí Para Para a gente também Estão chegando para os idosos Graças a Deus Para os enfermeiros Para os médicos E que chegue logo em nós Amém E os professores também Que agora estamos Na linha de frente É Vamos rezar pelos professores Que estão voltando As aulas aí Isso Vamos começar então Rezando o Santo Terço Tem mais aqui A Thalita Queiroz Conhece? Ivone Galvão A Paz de Jesus Para você também Ivone Abigail do Jardim Caravel E Adriana da Vila Sampaio Rezando conosco Vamos rezar o Santo Terço Então vamos iniciar Pelo sinal Da santa e poderosa cruz Livra de Deus Nosso Senhor De todos os nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face E renovareis a face da terra A quem nos dirigirmos Em Deus Pai Em Deus Pai Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não vos deixeis cair em tentação Mas livrai-me do mal Essa primeira Ave Maria É a honra de Deus Pai Que nos criou Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Essa segunda Ave Maria A honra de Deus Filho que nos remiu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Essa terceira Ave Maria Ao Espírito Santo Que nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aos que mais precisarem da vossa misericórdia Sagrada Família Rogai por nós Santo Padre Pio Rogai por nós Santo Expedito Rogai por nós Vamos contemplar os mistérios dolorosos No primeiro mistério doloroso Contemplamos a agonia de Jesus No Jardim das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livai do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Glórias ao Pai ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora amém, ó meu bom Jesus ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida rogai por nós, São João Paulo rogai por nós no segundo mistério doloroso contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós, Santo Expedito Rogai por nós No terceiro mistério doloroso Contemplamos a coroação de espinhos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Conceição Aparecida Rogai por nós Santa Irmã Dulce Rogai por nós Nesse quarto mistério doloroso Contemplamos Jesus a caminho do Calvário E o encontro de sua mãe Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos Também rezando conosco Também rezando conosco na manhã de bênção Sandra Morim A Inês Pessoto Deus abençoe todos que estão conosco Pelo nosso Facebook Assistindo A Bárbara Souza Pela família E pela Todas as famílias do mundo inteiro Pelo fim da pandemia Deus abençoe você Bárbara Ligada conosco Pela Web Rádio Web TV Deus está no ar Vamos juntos Deixa eu ver aqui Quem está mais com a gente aqui A Vânia Pineli Escritório Pineli Conosco Vânia Deus abençoe A Lucília A Nilda da Santo Antônio Edileusa Salles Rezando aqui A paz de Jesus Peço oração por todas A minha família E peço pela minha prima O marido dela Faleceu ontem Que Deus conforte os corações Depois você passa o nome dele Para a gente colocar nas intenções Tá bom Edileusa A Sônia da Zona Sul Pedindo oração pela prima Quem está pedindo aqui É a Sônia da Zona Sul O WhatsApp deu uma pulada Que eu Então quem pediu Sobre o marido da prima É a Sônia da Zona Sul Passa pra gente o nome dele Tá bom A Edileusa Salles Está rezando junto com a Dona Maria Deus abençoe A Abigail do Jardim Caravelha A Valéria Aguiar A Márcia Tomitano Todos rezando Nesta manhã de bênção Lembrando que hoje Às 20 horas Tem programa Deus está no ar Com o Antônio Ribeiro Lá do nosso grupo De adoradores Também vai estar fazendo Momento de oração Aqui hoje à noite Ao vivo no Estúdio São José Vamos meditar o quinto mistério Nesse quinto e último mistério Contemplamos a crucificação e morte De nosso Senhor Jesus Pai nosso que estáis no céu E bendito é o fruto do que estáis no céu Amém Amém Ave Maria Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça Amém Amém Ave Maria cheia de graça Amém Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça Misericórdia Amém Amém Ave Maria cheia de graça Amém Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso e guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém E a exemplo do nosso grupo De adoradores Não podemos deixar de rezar Dessa seguinte forma Essa oração poderosa E se você puder Reze conosco A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Beba tu mesmo Do teu veneno Levanta-se Deus Intercedendo A bem-aventurada Sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos Seus inimigos E fujam de sua face Todos que os odeiam Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito bom Como é bom rezar O Santo Terço Diariamente Pedir a proteção E intercessão Da nossa mãezinha Aqui representada Por tantos títulos Mas eu estou de frente Com a Nossa Senhora Nós sumiu Tanta Nossa Senhora Interceder por nós Sempre Eu quero aqui pedir Pela Bárbara Souza Ela é lá da paróquia Santo Antônio De Rancharia Eita O Padre Anderson Vai estar aí Lembra eu Ele me deu um branco Ai Jesus Cristo Mas Deus seja louvado Isso acontece Nossa Senhora das Graças Misericântara Misericórdia Acontece Pisa e esmaga a cabeça Da serpente Isso é Pelo amor de Deus Só por Jesus E por Maria Elivelto Valeu meu irmão Mais um terço rezado Glória a Deus Eu que agradeço Serginho Pelo convite E eis-me aqui senhor Muito bem Meu amigo Alex Obrigado Serginho Mais uma vez Estar aqui Levando a palavra De Deus De Nossa Senhora Para todo mundo Graças a Deus Obrigado Valeu Esses grandes irmãos Grandes parceiros Na evangelização Lá do grupo de adoradores São João Paulo II Que logo logo Vai voltar Vamos voltar Vanda Sakai Oração a Tancredo Suelen Josiane Alexandre Alberto Luiz Vicente Vanda Pede oração Pela saúde financeira Abençoe também A família Obrigado você também Viu Vanda É isso aí O Padre Anderson Vai estar aí Na paróquia Em Rancharia A Vanda Está pedindo oração Para Suelen Para sair na prova Do AB Que Deus abençoe Minha família Abençoe a todos Também Viu Vanda Deus seja louvado Pela sua vida A de todos Que estão conosco Vamos ver De onde que a Vanda É aqui Não conseguimos ver Mas depois você manda Um recadinho Para a gente Tá bom Vanda Deus seja louvado Pela vida de todos Que participaram conosco Muita música Hoje na web rádio Deus está no ar Para você ouvir Corre lá para o nosso site Deus está no ar .com 20 horas Programa Deus está no ar Estivemos reunidos Continuaremos sempre unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Web rádio e TV Deus está no ar Apresentou No Colo da Mãe Programa No Colo da Mãe Apoio Hidrogel Ambiental Limpeza de fossa E desentupimento Telefone 43 3056 1998 E WhatsApp 996010099 Hidrogel Ambiental Arapongas Paraná Taberna Portuguesa Cozinha Portuguesa E Happy Hour Taberna Portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa Ligue 3303 7890 Rua Garças 1216 Arapongas O Ponte da Música Católica Web Rádio Deus está no ar Ei, você está sofrendo Com dores na coluna? Eu tenho uma ótima notícia Para você A Doutor Hérnia A Doutor Hérnia é especializada no tratamento de hérnia de disco e patologias da coluna vertebral Se livrar das dores na coluna? É na Doutor Hérnia Agende sua consulta Doutor Hérnia em Arapongas Rua Marabu 1594 Telefone 3152 0027 Muito mais música no ar Web Rádio Deus está no ar Mate a sua fome de leão Dog simples Dog duplo Dog frango King duplo King americano Com hambúrguer Angus Uma delícia Especial Dog King Rua Pica Pau 314 Facebook Dogking.com.br Delivery 31525363 Ou pelo TIM 9669 6476 Sua fome Pede Dog King Olá Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades Como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece Código Kid, escola de programação e robótica em Arapongas, Rua Condor 196, Vila Cascata Telefone 31525600 Coa, Centro de Odontologia Avançada Há mais de 30 anos Sob a direção do Dr. Rafael Junqueira Faenza Restaurações Facetas em porcelanas Cirurgias de enxerto ósseo Implantodontia Estética Alitose Pediatria Mestre em prótese E reabilitação oral Trabalhamos com horário marcado Agende o seu pelo telefone 43-3252-1086 Coa, Centro de Odontologia Avançada Rua Marabu 336 Telefone 3252-1086 Canindé Tecidos Tecidos, espumas, acessórios Tudo para estofados Venha conhecer a nossa loja Canindé Tecidos Avenida Maracanã 32448 Telefones 43-3152-7071 Ou 3152-7072 Canindé Tecidos Arapongas, Paraná Para a saúde do seu animalzinho Para a saúde do seu animalzão A receita é dar amor e carinho Qualidade e mais sabor na sua alimentação Brasil é pet foods, é nutritiva, é vida, é natureza, é bem-estar Do seu animalzinho Da terra, da água e do ar Acesse brpet foods.com.br E um diácio E um sistema Até aí